O Davi aproveitou que o movimento no cartório estava tranquilo para transferir o título de eleitor de Castelândia para a Goiânia. Não conseguiu votar? Como que você fez? Não, eu justifiquei corretamente, só vim transferir mesmo de endereço eleitoral. A próxima eleição já vai poder votar? Sim. É que o Tribunal Regional Eleitoral retomou o atendimento à população, que havia sido suspenso em maio deste ano, por conta das eleições municipais. Até maio de 2018, antes das eleições estadual e presidencial, a população vai poder regularizar, transferir ou fazer o primeiro título de eleitor. O eleitor pode nos procurar o horário do meio, o dia às 18, ou pode também procurar qualquer vatibu que são parceiros nossos. Nós pedimos que só leve um documento com foto e um comprovante de interesse. para aquele eleitor que vai tirar o título pela primeira vez, ou aquele também que está com seu título cancelado. Outra informação importante é que quem não votou no primeiro ou segundo turno das eleições municipais, ainda pode justificar sem o pagamento da multa. O eleitor que não votou no primeiro turno, ele tem até o dia 1º de dezembro, para não pagar a multa, e o que não votou no segundo turno, ele tem até o dia 29 de dezembro. Lembrando que o eleitor tem que ir, para ele ficar regular com a justiça eleitoral, e esse prazo não vai ser prorrogado. Depois disso, daí sim, já tem um pagamento de multa. Aí ele vai pagar a multa, e se ele não comparecer para pagar essa multa, e se tiver mais infrações, ele pode ter o título cancelado, ele não vai poder fazer matrícula em instituições públicas, também empréstimo, e também não pode tirar passaporte.